Então Jesus começa dizendo, olhai por vós mesmos, agora olha que coisa interessante, quando ele diz olhai por vós mesmos, ele diz assim, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem, Jesus está dizendo aqui, corações tem limites, nosso coração tem limites, coração sobrecarregado, corações tem limites, o seu coração não suporta tanto lixo o tempo todo, o seu coração não aguenta tanta pressão o tempo todo, o seu coração não aguenta tanta rixa, o seu coração não aguenta tanta podridão, o seu coração não aguenta tanto ódio, o seu coração não aguenta tanta crítica, o seu coração não aguenta tanta inverdade, o seu coração tem limite, e é o que Jesus está dizendo aqui, que não aconteça que o seu coração se sobrecarrega, ou seja, ele tem limites, eles podem se sobrecarregar, eles podem passar do limite daquilo que ele pode suportar, e qual é o problema, se eu não respeito o limite do meu coração, eu impossibilito a vida, porque você vai em provérbios 4,23, não precisa nem abrir, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu o que? coração, porque que a gente deve sobretudo guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida, a vida que eu vivo, vivo a partir do conteúdo do meu coração, o meu coração determina a qualidade de vida que eu vou ter no caminho, o que que habita teu coração? meu coração está cheio de mágoa, pastor, meu coração está cheio de ódio, meu coração está indignado, pastor, meu coração está lotado de raiva, pastor, pois é, tua vida será produto desse ódio que te habita, tua vida será a proporção dessa angústia para a qual você se tornou casa e moradia, não há quem possa ajudar, quando Jesus diz que o teu coração não se sobrecarrega, ele está dizendo, cuidado com a forma com a qual você existe hoje, cuidado com a forma com a qual você se relaciona hoje, cuidado com a gestão do teu coração, você pode bloquear as saídas da vida, as fontes da vida, aí nós vemos um monte de zumbis existenciais de gente caminhando pela rua, de gente que está viva, mas não consegue viver, de gente que tem razão para celebrar, mas não consegue enxergar as razões para celebrar, e nós vivemos essa mortandade, gente, é uma insanidade, quando a gente tem um pouquinho de sanidade, analisa essa insanidade, ampla até total e restrita, a gente diz, meu Deus, será que o próximo sou eu? A gente tem medo de enlouquecer, tem medo de enlouquecer, Fala a verdade, cara, é uma loucura, de vez em quando aparece em você, um você que você não conhece, de vez em quando aparece em mim, um eu, que eu digo, meu Deus, de onde que esse cara veio? É tu aí dentro, me dá uma vaguinha que você vai ver só como é que eu venho para fora e estrago tudo, você que é da comunidade do amor, você que é morada do Espírito Santo, você que tem a vocação de amar e amar o próximo ante-mejo, de vez em quando você é tomado por uns ódios, por umas indignações, por umas vontades de tomar a rédea e fazer justiça com a própria mão, você sabe do que eu estou falando ou não? Meu irmão, assim, Neil, de onde vem esse monstro, esse Hulk ficando verde, eu vejo minha mão ficando verde assim, eu falei, opa, está amarrado no nome de Jesus, né? Parece que é um monstro dentro da gente querendo ficar verde, e poder dizer, Neil, esmaga! Já sentiu isso? Ou eu estou falando para plutonianos, kriptonianos? Há dentre nós um potencial destrutivo, sem precedentes, qual é o mal com o qual a gente tem que se preocupar então? Você já aprendeu? O mal contra o qual eu tenho que lutar, não é o mal que fizeram a mim, mas o mal que é despertado em mim, quando o mal que fizeram a mim se encontra com ele. Isso não é o problema. O problema é que o mal que eles fizeram a mim se encontra com o mal que me habita. E quando esse mal que fizeram a mim se encontra com o mal que me habita, e esse mal que me habita acorda, se ele me domina, ele acaba com a minha vida. E ele não acaba sociologicamente, inexistencialmente, a priori. Não, ele vai minando minhas forças, ele vai matando o meu ser devagarinho. Ele vai primeiro tirando o sorriso dos lábios, ele vai tirando a fé no outro, ele vai tirando a minha capacidade de transcendência, de me relacionar com Deus, ele vai tirando o meu ânimo, ele vai tirando a alegria, e a alegria do Senhor é a vossa força, portanto ele vai tirando a minha força, ele vai me desanimando, ele vai me matando devagar. É como o que diz a palavra, que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa o quê? Tragar, o trago, esse trago que é sinistro, você já me falou sobre isso, tragar, você que já foi fumante ou é fumante, sabe, você pega aquele cigarrinho de 10 centímetros, 10 centímetros, 5, sei lá, o tamanho daquilo, e você dá uma tragadinha. O que acontece com o cigarro? Ele diminui e vira cinza. Mais uma tragadinha, diminui e vira cinza. Mais uma tragadinha, diminui e não acaba de uma vez. O cigarro vai acabando devagarinho, ele vai virando cinza, gradativamente, lentamente. Ele vai sendo destruído, desconstruído a cada trago. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele vai destruindo você devagarinho. Ele vai transformando em cinza aquilo que foi sólido um dia. Ele vai transformando em cinza o sonho sólido. Ele vai transformando em cinza o amor que era sólido. Ele vai transformando em cinza a esperança que era sólida. Ele vai transformando em cinza tudo o que é consistência no ser. Não está prostrado ante a morte, mas está totalmente impossibilitado para a vida. A gente vai sendo desconstruído. Por que, irmão? Porque o coração se sobrecarregou. Eu tenho tentado cuidar do meu coração, mas dá um trabalho de cuidar do nosso coração. A gente tenta bloquear todas as portas, mas não tem jeito, cara. A produção dessa geração é tão ruim que ela entra, a gente não sabe por onde. Quando você vê, você dorme hoje, o cara querendo viver 200 anos, feliz. Amanhã você acorda querendo morrer. Aí você fala, meu Deus, de onde vem essa angústia? De onde vem essa tristeza? De onde vem essa desesperança? De onde vem essa falta de vontade para com a vida? De onde vem isso? Ontem eu estava tão bem. Hoje você está angustiado. Agora, você não vem de fora, vem de dentro. Então o texto está dizendo, seu coração tem limite. Se a gente não gesta o nosso próprio coração, se a gente não reconhece nossos limites, se a gente não consegue entender, irmãos, essa relação que precisa ser restaurada. Tem gente manipulando a gente. O nosso problema não é o outro. A nossa luta não é contra a carne e sangue. O meu irmão, o meu semelhante, não deveria ser tratado como o meu inimigo. Nós estamos lutando contra o inimigo errado. Estamos sendo manipulados. Corações têm limites. Se você me perguntasse, como é que o senhor acha que está o coração da sociedade? Pastor, está no limite. O que nós vamos ver e já estamos vendo é síncopes. É gente enlouquecendo mesmo. Gente pirando assim aos borbotones. Para mim, nós estamos a um passe da barbárie. Um passe sim da barbárie. Nós estamos, irmãos, com pedras na mão, produzindo assassinatos nos nossos afetos o tempo inteiro. Nós temos sangue na mão. Nós todos carregamos um quê? De culpabilidade. Nosso coração está empanturrado. Nosso coração está cheio. Nós temos dificuldade de respirar. Seu coração tem limite. Guarda isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto